Dia decisivo para o primeiro-ministro da Hungria. O Partido Popular Europeu reúne-se esta quarta-feira para decidir o futuro do partido húngaro Fidesz de Viktor Orban. O encontro do maior grupo político do Parlamento Europeu, que reúne a direita e o centro-direita do bloco, deve aumentar a atual tensão entre Bruxelas e o governo de Budapeste, acusado de não respeitar os valores fundamentais da União Europeia. A posição de Orban dentro do PPF ficou particularmente ameaçada depois do governo húngaro denunciar um plano liderado pelo presidente da Comissão Europeia e pelo milionário da ascendência húngara, Jorge Soros, para trazer milhões de refugiados para a Europa. Na resposta, Jean-Claude Juncker rejeitou as acusações, afirmou que os conservadores na Hungria não representam os valores dos democratas cristãos e propôs a saída do Fidesz do Partido Popular Europeu. Com uma maioria de dois terços no Parlamento húngaro, Viktor Orban promoveu uma política anti-imigração e aprovou medidas autoritárias como a criação de um sistema judicial paralelo e restrições à liberdade de expressão. O Fidesz e a aliança do Partido Democrata Cristão são partidos baseados na filosofia democrata cristã e acreditamos que o PPE deve continuar com essas bases sólidas do Partido do Povo. No final do ano passado, o Congresso do PPE em Helsínquia levantou dúvidas sobre as decisões de Orban e fez pressão para o afastamento do Fidesz. Se somos contra o Estado de Direito e um sistema judiciário independente, não somos democratas cristãos. Se não gostamos da imprensa livre e das ONGs, se toleramos xenofobia, homofobia, nacionalismo e antissemitismo, não somos democratas cristãos. Esta quarta-feira entram em campo os interesses de Budapeste e Bruxelas. Se o Fidesz sair, Orban perde o acesso direto aos democratas cristãos da chanceler alemã Angela Merkel, principais agentes de poder na Europa e o Partido Popular Europeu pode perder a posição de maior partido no Parlamento Europeu. Muito importante para a decisão final vão ser os membros séniores do partido que acreditam que podem convencer Orban a fazer compromissos com os valores da Europa. Obrigado.